Fala galera, meu nome é Rodrigo, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil Pessoal, esse vídeo vai bater um papo sobre a situação dos jogos atuais A gente tem visto muitos jogos saindo quebrado, muitos jogos online, muitos jogos sem graça Muitos jogos que são feitos apenas para prender a pessoa ali o máximo de tempo possível Eu assisti alguns vídeos no Youtube esses dias que me chamaram bastante atenção No canal, por exemplo, do Mago dos Videogames, eu vi ele reclamando muito do Breakpoint, reclamando das microtransações Dos bugs do jogo, vi ele reclamando sobre Electronic Arts ter lançado o FIFA quebrado, era Electronic Arts ataca mais uma vez Vi o Mago dos Videogames reclamando muito também na época do Anten, o Leonzinho da Central e o White Que falaram sobre como foi conturbada a produção do Anten Vi duas análises que foram bastante interessantes do canal do Zangado e há tempos eu não assistia Vídeo análise do Tio Zangs e uma foi do Borderlands, que uma parada ali me chamou bastante atenção Nessa análise do Borderlands do Zangado, Borderlands 3 E também vi ele falando sobre o Breakpoint também ter saído um jogo totalmente quebrado E de quebra eu vi um vídeo no canal do Nando Moura com o título de o melhor multiplayer do mundo O melhor jogo de multiplayer do mundo E quando eu fui dar uma olhada era o World of Warcraft Bom pessoal, esse vídeo aqui é um bate-papo sobre... Está complicado enxergar uma luz no fim do túnel lá pra situação dos jogos Eu falo isso com bastante sinceridade A gente vai bater um papo sobre jogos quebrados online Sobre a situação dos jogos atuais no vídeo de hoje Inscreve no canal se você não é inscrito Esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links na descrição E vamos lá pro vídeo O crack é igual o João 1010 Só vem para roubar, matar e destruir Fuge da craqueagem e compre de assolescência o Windows original Ao site da GVG Mall Links na descrição Se você ainda prefere a simplicidade e segurança de um bom aircooler Vale a pena conferir o Deepcool Lucifer K2 Um dos aircoolers com melhor eficiência no mercado Mais informações no link na descrição Então vamos lá pessoal Eu algum tempo atrás fiz um bate-papo mais ou menos com esse tema no canal Logo no início do canal E se eu não me engano o título era O futuro dos jogos é sombrio Alguma coisa desse tipo Pro cara que cresceu, que viu toda a evolução do videogame Que viu ali um Atari Um Odyssey Que jogou um MSX da Gradiente Que jogou muito Nintendinho Super Nintendo, Master System, Mega Drive Passou ali pelos 8 bits, 16 bits, 32 bits Chegando lá no PS2 E parando mais ou menos por ali Lógico que a gente viu muitas obras-primas depois do PS2 Mas parece que os jogos interessantes vão ficando cada vez mais escassos E antigamente Quando a gente via os jogos que saiam Parecia que cada jogo era um jogo único E a gente notava ali muito facilmente Que as pessoas que estavam trabalhando com o videogame naquela época Eram pessoas que amavam jogos Eram pessoas que trabalhavam com jogos porque gostavam E não porque era uma área que dava dinheiro E não porque era uma área em ascensão Nada disso As pessoas queriam mostrar a arte delas pro mundo Criar boas histórias Criar personagens que iam ficar na memória das pessoas Ali dos jogadores pra sempre E hoje em dia Hoje em dia Parece que essa já não é mais a preocupação Eu sempre falei aqui no canal E essa foi uma frase Se eu não me engano eu ouvi o Lobão falando Essa frase é do Lobão Não tenho certeza se é dele Mas eu ouvi o Lobão falando há muito tempo E ele disse que o artista É aquele cara que desafia o público com a sua arte Então eu vou fazer o meu jogo A minha história Os meus personagens E essa aqui é a minha arte Se o cara gostou gostou Se o cara não gostou Sinto muito A gente vê muitos jogos indie Com essa pegada Jogos que são super interessantes A gente vê o Little Nightmares O Limbo O Inside O Frostpunk E tantos outros jogos Bastante interessantes Mas quando chega lá nos jogos Triple A Que são os jogos que acabam Vendendo videogames Vendendo placa de vídeo Vendendo processadores Esses jogos parecem que estão sempre decepcionando a gente São jogos na maioria das vezes quebrados São jogos que as empresas tentam Monetizar de todas as formas possíveis São jogos desinteressantes Com histórias bobas Sem personagens cativantes E na verdade São esses jogos Que acabam ditando O futuro da indústria Porque esses jogos São jogos que vendem mais E as empresas Grandes Elas acabam ficando Sei lá Cada vez maiores Maiores e maiores Marketing enorme Em cima dos jogos E quando você vai ver os jogos Os jogos são extremamente Desinteressantes Desinteressantes A gente vê isso Não só No caso Dos jogos Mas parece que agora Está muito presente Nos jogos A gente vê isso Na música Música Que é feita Só para vender Isso sempre existiu É claro Mas parece que agora A gente Sei lá Eleva tudo A níveis universitários O nível universitário É o pior nível De todos Então a gente vê Música Porcaria A gente vê filmes Porcaria Principalmente Filmes brasileiros A gente vê também Muita porcaria De filme lá Produzido no Netflix Mas eu dou o exemplo Dos filmes brasileiros Porque Os filmes brasileiros Atuais Muitas vezes Eles parecem que É um conchavo Ali Entre os atores Para que eles consigam Monetizar Tirar mais dinheiro Possível Para eles Então a gente vê Um filme ali Que os atores São os caras Do Porta dos Fundos Aí a repórter É Ivete Sangalo Aí tem a música Da Anitta Aí aparece lá A Fátima Bernardes No meio da porra Da parada Então parece que É uma 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 panela Ali né Onde os caras Só fazem aquele filme Ali Aquela história Geralmente uma história Muito boba Para poder ganhar dinheiro Ganhar muito dinheiro E não estão nem aí Para a arte Né E é lógico Que isso Na minha opinião Sei lá É É É A parada ali É um enlatado É uma parada É descartável Né Um filme que você vai ver Que amanhã você nem lembra É um jogo que você vai jogar Que amanhã você nem lembra E O pior de tudo É que parece Que Essas gerações atuais Elas não ligam muito Para isso Né Os caras estão consumindo Ali Os jogos mais estúpidos Possíveis É um jogo que você está Numa ilha E você fica se matando Um jogo que você fica Com uma arminha É Se matando Um contra o outro E é Quando você vai ver lá O número de Um jogo de futebol Por exemplo Que você fica abrindo a cartinha Onde o jogo Em si Nem é tão mais interessante Assim E Quando você vai ver Esses jogos São os jogos mais vendidos Esses jogos São os jogos mais vendidos Quando eu fiz o teste Do Breakpoint Aqui no canal Eu joguei Ele Fiz um vídeo Né E achei assim Pô Maneiro Né Maneiro E eu acabei parando Quando o jogo Realmente começou Né Começou Do zangado Acabei parando ali Que era quando o Breakpoint Começava A ficar um jogo Totalmente online Né Um jogo totalmente online E Depois eu fiz o vídeo Uma live Né Jogando Até o Robson Do Lockheime Apareceu aqui A gente jogou junto Então a gente ficou mais trocando ideia Do que jogando Porque o jogo em si Era um horror Né O jogo era um horror E Eu falei Naquela Quando eu jogando 15 minutos De jogo ali Eu percebi que era um jogo Totalmente voltado Pro multiplayer online Né Percebi Que o jogo tinha um monte de bug A sessão caía Que os personagens Eram sem graça Que a história Era totalmente desconexa Né Que as missões secundárias Seriam estúpidas E falei assim Ó Esse jogo aqui não presta Esse jogo não presta E No dia seguinte Eu fiz um Picotado da live Né Zoando o jogo É óbvio E eu recebi Uma enxurrada De comentários Dizendo Baltar Você não sabe jogar Baltar Você só reclama Baltar Você é muito chato Quando o jogo Na verdade É uma grande bosta Quando o jogo Na verdade É uma grande bosta E o que o jogo Quebrado Tem a ver Com o jogo Online O que o jogo Quebrado Tem a ver Com o jogo Online Eu sempre reclamei Aqui Do fato do jogo Online Acabar Tirando Ali Boa parte Da imersão Da história Dos jogos Eu até entendo Assim um jogo Cooperativo E tal Beleza Mas quando são Esses jogos Totalmente online Realmente É muito 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 Complicado E a gente vê Que muitos jogos Estão indo por esse caminho Os jogos da série Tom Clancy Tinham até um foco No multiplayer Mas se você for dar uma olhada O próprio Wildlands Não era assim Não era esse multiplayer Igual Virou um The Division O jogo virou um The Division E que é um horror Que é um horror Então Você vê ali Que muito Foi feito Muito marketing Foi feito Em cima do jogo O jogo Não tem absolutamente Nada de interessante Tem uma parte tática Ali e tal Mas quando você vai Jogando Até o primeiro Wildlands A história vai ficando Extremamente repetitiva Boba Né E você fica Até que chega um momento Que você se pergunta Pô Por que que eu tô jogando Essa merda Cara Por que que eu tô jogando Essa merda Aí você vai ver lá São 30 40 horas de campanha Alguma coisa assim E Bom Você enjoa Você acaba enjoando Os personagens Sei lá Que você monta o personagem Você vai ver o personagem Não tem carisma nenhum Não tem detalhe nenhum É um personagem genérico E isso foi potencializado Ainda no Breakpoint Bugs e mais bugs E tal Tirando tudo isso Que eu falei Mas você vê Que a parte Das microtransações Do jogo Funcionam perfeito Né Quer dizer O jogo saiu Teve beta Teve alfa fechado Teve beta Aberto E teve beta fechado Se eu não me engano Também E quando o jogo sai O jogo sai todo quebrado E muita gente falou Aqui no canal Baltai Isso é só demo Você tá analisando O jogo pela demo O jogo Saiu completo Pior ainda Pior ainda Mas a parte De microtransações Tava lá funcionando Perfeitamente Perfeitamente A parte de microtransações Tava funcionando Tinindo Um jogo bobo Com uma história boba Com uma jogabilidade Até interessante E é isso que me deixa Mais puto Porque O Wildlands E o Breakpoint Tem um lado tático Sensacional Sensacional O lado tático Do Wildlands E do Breakpoint É sensacional Só que acaba Sendo prejudicado Ali pelo próprio Estilo do jogo O jogo ter virado Um jogo De mundo aberto Multiplayer Massivo Com uma história Que fica ali no meio De um monte de personagem Genérico E caralho Não dá Você não aguenta Jogar aquilo ali Você não aguenta Jogar aquilo ali E o jogo sai todo quebrado Além disso tudo O jogo sai todo quebrado É um jogo Que muita gente Estava esperando Uma evolução Do Wildlands Falou Não vai ser o Wildlands Agora eles vão acertar O que teve de ruim No Wildlands E vão fazer um jogo maneiro E no início Ele parecia ser maneiro Mas quando a gente foi ver Era uma porcaria A gente viu também O Anten Que quando eu joguei A beta Eu falei assim Esse jogo é um jogo Bobo Bobo Você fica lá matando Se matando 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 os bichos Pegando arma Arma A gente viu isso No Destiny 2 também Que é um jogo Extremamente mal feito Extremamente bobo E no caso do Anten Quando eu fui jogar Aqui a campanha Que eu ganhei a chave Fui jogar a campanha Eu falei assim Cara imagina se esse jogo Fosse um jogo Offline Fosse um jogo Voltado pra ter Uma história maneira Pra você Pô Construir o teu personagem Ali Pegar Um jogo Da BioWare Como a gente Estava acostumado A ver Por exemplo Um Dragon Age Primeiro Um Mass Effect 1 Mass Effect 2 Imagina Se fosse algo Desse nível Mas você via que não Era um jogo Totalmente voltado Pra micro transação É um jogo Que foi feito ali Claramente Às pressas E Um jogo Que também Saiu todo quebrado Um jogo Que também Saiu todo quebrado Aí a gente vai Lá pro WoW No caso do jogo Do Nando Moura Falando né O WoW Pra mim Foi um jogo Que destruiu A série Warcraft Destruiu A série Warcraft Que foi a série Responsável Por eu ter me tornado Um jogador de PC Eu joguei Warcraft Lá em 1995 Primeiro Warcraft Depois eu comprei Warcraft 2 original Warcraft 3 também Frozen Trone Warcraft 2 Gold E quando O WoW veio Eu falei assim Caralho Vai ser espetacular Vai ser espetacular Só que Quando eu fui jogar Eu não entendi A proposta Né Um monte de jogador Ali Pulando Um monte de personagem Genérico Um monte de personagem Genérico Todo mundo fazendo A mesma missão E eu falei assim Caralho Isso não é pra mim Isso não é pra mim E a Blizzard Continuou 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 Sugando o máximo Que podia Ali ele Cobrando mensalidade Pra poder jogar E agora Parece que saiu Uma outra expansão E eu fui ver o jogo Vi no canal Lord Mons Que é um canal Que eu acho bem interessante Depois dá uma olhada lá E vi no canal Do Nando Moura Eu falei Caralho Até hoje Não mudou Desde sei lá 2006 2007 Que saiu Essa porra Desse jogo 2008 Não mudou É a mesma coisa É a mesma bobeira De sempre E a gente não vê Por exemplo A Blizzard Se mexer Pra pô Vamos lançar um novo Starcraft Aqui Eu não queria Que o Warcraft Ficasse sendo um jogo Pra mim o Warcraft Era tão maneiro O universo Era tão maneiro Que ser um jogo Só de estratégia Ficou pequeno Mas eles podiam Fazer um jogo Estilo Um Baldur's Gate Com a história do Warcraft Um jogo Estilo Diablo Com a história do Warcraft E Não Preferiram lá Fazer um jogo Pra arrancar o máximo De dinheiro possível Da galera E quando a gente joga Jogos online A gente vê Que tudo é muito simplificado Os gráficos São simplificados A história Fica simplificada Eu não sei Mas tudo fica muito Vazio Os personagens São simplificados Os personagens que você cria São personagens genéricos E além disso A gente soma ali Sei lá Uma imensa quantidade De bugs Principalmente quando A gente vê lá Que são jogos da EA E da Ubisoft É engraçado Mas pro cara Que viveu Sei lá Toda essa evolução Dos videogames Cara É inimaginável É inimaginável A gente ter por exemplo Um jogo de futebol Como o FIFA Que vem com um problema De impedimento Um problema de impedimento E eu joguei Todas as versões Do FIFA Do PES Super Cider Kicks Sei lá Todos os jogos de futebol Eu joguei praticamente Todos os jogos de futebol E Actor Soccer Cara Eu nunca tinha visto Um jogo De videogame De futebol Com problema No impedimento Cara E o FIFA Saiu Com problema de impedimento Eu vi o Rodrigo lá Mostrando Uma imagem Na live dele Onde o cara Simplesmente não deu Um impedimento grotesco Eu falo assim Caralho Eu não consigo entender Qual a prioridade Das empresas Hoje Lógico que a gente sabe A prioridade A prioridade das empresas É arrancar o máximo De dinheiro possível É o UO Com mensalidade É o breakpoint Onde nada funciona Mas a parte de microtransação Funciona É o Antem Que foi feito Só para vender Microtransações Então A gente vê Ali Que as empresas Não estão se mexendo Para que isso Seja mudado Eu vi uma entrevista Do Kojima O Kojima falando Que os jogos Hoje em dia São extremamente Imbecilizantes Em um jogo De Battle Royale Que você vai ver É um jogo Extremamente Imbecilizante As pessoas Estão trocando Boas histórias Por interações Vazias Com pessoas Que você nem sabe Se existem De verdade E essa É a parte Interessante Na análise Do Borderlands 3 Do Zangado Onde ele diz Que Os inimigos Do jogo Os personagens Os Os vilões Eles tem redes sociais E eles ficam Tirando selfie Fazendo live Mostrando as malvadezas E a gente fica assim Porra Até onde As pessoas Que estão trabalhando Nesses jogos Elas querem Não sei Mas integrar O mundo real Com o mundo Dos jogos Tipo Pra poder Chamar a atenção De sei lá De criança De Neo Que vive Nesse mundo De internet De Youtube E de De integração Entende? E acaba Sei lá Estragando O jogo Pra aquelas pessoas Que querem ver Uma boa história Se eu estou jogando Num jogo lá Que o inimigo Porra Tenha Uma Uma rede social Porra Não faz sentido nenhum Num jogo Como o Borderlands A gente vê lá O lance Do próprio Modo carreira Lá do FIFA E tal Que tem a parada De ganhar seguidores De ganhar seguidores E não sei o que Então Os bonecos Tirando selfie Lá no modo volta E tal A gente vê a lacração Muito presente Nos jogos Como por exemplo Eu nem lembro Eu nem lembro Eu nem lembro Esse ano Eu joguei o Resident 2 Que foi um jogo Incrível Mas a gente notou Também ali Uma preguiça Porque o Resident 2 Original Era uma obra de arte Onde tinha Ali uma Uma Não vou dizer Uma interação Mas Tinha um sincronismo Entre os dois personagens Em cada história E isso Não ficou legal Nesse Resident Agora Eu joguei com O Leon E quando eu fui jogar Com a Cleo Eu falei Caralho É a mesma coisa É a mesma coisa Sendo que isso Era uma das coisas Mais legais Do Resident 2 Original Mas foi um jogo Show Foi um jogo ok Um jogo que nem era Full price Lá Jogo que saiu Por 100 reais Uma coisa assim Mas foi um jogo Maneiro E se eu for citar Um jogo assim Que eu falei Caralho Esse jogo Realmente eu gostei Realmente eu gostei Tirando Jogos mais recentes Witcher e tal Eu achei Sensacional Mas foi O Evil If Reign 2 Eu achei aquele jogo Ali muito legal E Às vezes As empresas Ficam Presas Numa parada Que eu não consigo entender Que a galera Ainda leve isso Em consideração Ah o Fator Replay O Fator Replay Pô você jogou Um Evil If Reign 2 Você quer saber De Fator Replay Cara Você jogou Um Resident Evil Você quer saber De Fator Replay Pelo amor de Deus Né É aquela história Ali Um Witcher 3 Você quer saber De Fator Replay Pô você jogou 100 horas de jogo Quase Você quer saber De Fator Replay Pra que Pra que Pra que Pra que Então muitas vezes As empresas Dão atenção ali Pra aumentar O máximo É possível Ali as horas De gameplay Você vê Você vê o Assassin's Creed De Odyssey E você fala Caralho Não dá Não dá Eu sou um carteiro Eu sou um pirata No jogo Eu não consigo entender Quando Muitas vezes O foco do jogo Podia ser Ali Sei lá 10 15 horas De De história Né Uma história Bem contada Com personagens Tipo um É O próprio Control aí Que a galera Falou que a história É maneira Eu realmente Não curti Mas o Evil Ifrin É o Resident Evil O Quantum Break Né O Last of Us E tal O God of War Esses jogos Né Que tem uma história As campanhas Não são tão grandes Assim Mas o jogo É tão rico Em detalhes Né Tão rico No background Dos personagens E tal Que acaba te cativando Acaba te cativando E não fica um jogo vazio E a gente vê que Cada vez mais Cada vez mais As empresas Priorizam Jogos imbecilizantes Imbecilizantes Em relação a esses jogos Que vão trazer Ali Alguma coisa Podem trazer alguma coisa Pra vida das pessoas Né Como por exemplo O Final Fantasy 7 Trouxe tanta coisa Pra minha vida E assim como tantos E tantos E tantos E tantos Outros jogos A gente Não vê Isso hoje em dia O Dead Stranding É um jogo Que eu tava esperando Tô esperando bastante Embora Pareça meio bizarro Né Mas eu confio lá É No trabalho do Kojima É um cara que Que a gente sabe Que ama O que faz E tem A missa A missa Então galera É É apenas Uma atualização Daquele meu vídeo Lá falando Sobre o futuro Sombrio Dos jogos Realmente Tá muito difícil Cara Realmente Tá muito difícil E Aquela parada Né cara É difícil lutar Contra os Imbecis Os idiotas Porque eles são muitos Né E A gente vai perdendo espaço Vai perdendo espaço A cada ano Que passa E eu não sei onde tá A galera da minha geração Que 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 tá trabalhando Com games Né Eu não acredito Que as pessoas Sejam Coniventes Com esse tipo De coisa Né Mas A princípio É a galera da minha geração Que tá no mercado Fazendo isso Né A princípio É a galera da minha geração Que tá no mercado E a gente vê chegando Aí uma galera Mais nova Ainda com outra cabeça Né Por exemplo Lá É o cara da EA Que contrata o de Bruninho Da EA Que nunca jogou bola na vida Pra fazer um jogo de futebol Mesmo que o cara seja O cavaleiro Jedi Da programação Ali você vê que Um Pô O cara Sei lá O máximo que ele vê ali É uma Champions League Pra ver Grande Messi E Cristiano Ronaldo Né No canal da Luana Maluf Então galera É isso aí cara Era isso que eu queria falar É Mais uma vez O futuro é Sombrio Sombrio E É difícil Enxergar uma luz No fim do túnel Enquanto isso A gente vai reclamando Aí bastante Eu vou reclamando O mago dos videogames Reclamando bastante Bom No futuro A gente sabe Que a gente vai Acabar sendo Expelido de vez Do mundo Dos games É nós Tamo junto Um grande abraço E até A próxima Tchau 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 Tchau